As imagens mostram quando a viatura para na frente da pizzaria. Um dos policiais, segurando um cacetete, se aproxima. Por um momento, parece ser uma abordagem de rotina. Mas, do nada, o policial dispara o spray de pimenta no rosto do dono. Tudo aconteceu no último dia 15, por volta de 2h30 da madrugada, em frente ao Cepal do Jardim América. Essas imagens que você acabou de assistir foram registradas por aquela câmera de monitoramento que pertence à pizzaria. Segundo o proprietário, Humberto, eles já estão aqui há cinco anos e uma ação como essa nunca tinha acontecido. Humberto, quando os policiais chegaram, o que eles diziam para vocês? Na verdade, foi uma coisa que não deu para entender. Eles tinham feito uma ocorrência dentro do Cepal, na praça. Aí o policial parou aqui, viu que um menino que eles tinham enquadrado dentro do Cepal estava aqui, atravessando a rua, já pararam atrás dele, chamando pelo nome dele. E na hora que ele desceu da viatura, o menino saiu correndo. Olhou aqui para frente e falou, e aí nós sabemos que é um ponto de droga também. Poxa, eu sou o dono da pizzaria, eu estou aqui na frente. E ele fala, isso aí eu vou ficar quieto? Eu não posso, porque aqui não vende droga. Eu falei, então já que o senhor é policial e está falando que a gente vende droga, entra aqui e vê se tem alguma droga. Eu te autorizo, eu sou o dono aqui, pode entrar. Simplesmente ele pegou, deixou a viatura lá, veio até a mim, pegou o espelho de pimenta e tacou na minha cara. Eu não entendi nada. Você tem alguma passagem pela polícia? Não, não tenho nada. Em um outro vídeo gravado por um dos clientes, é possível ouvir a discussão entre o policial e o dono da pizzaria. O empresário chega a oferecer uma pizza para o militar. Normalmente o Humberto fica aqui nesse balcão fazendo a entrega das pizzas, atendendo os clientes. Aqui funciona no sistema delivery. Os clientes vêm até aqui, buscam a pizza e vão embora. Inclusive não tem nem mesa para os clientes sentarem ali fora. Enquanto isso, as duas filhas dele, de 3 e 8 anos, ficam sentadas aqui nesse sofá, assistindo TV e também brincando, jogando no celular. A Marcela é a esposa do Humberto e ela fica na cozinha. No momento em que ouviu as filhas tossirem, é que você percebeu o que estava acontecendo. Primeiro uma, depois a outra. Eu estranhei porque elas não estavam com tosse. Então, na hora, eu vim aqui ver o que estava acontecendo. E aí eu percebi que era o spray de pimenta, né? Em seguida, eu questionei os policiais, coloquei minhas filhas para fora, para respirar lá fora. Como é que elas ficaram? Ah, elas ficaram... Mãe, estou com a garganta ardendo. O que é isso, mãe? A mais velha estava, inclusive, dormindo e acordou com essa sensação. Então, eu fiquei assim, enfurecida. Eu, como mãe, sabe, mexendo com minhas filhas, que estavam dormindo tranquilas aqui. O casal procurou a corregedoria da polícia militar. Eles foram ouvidos nesta quarta-feira. O pessoal lá falou que o parceiro dele de trabalho era aluno. A gente não tem nada com ele. Mas aí você fica sabendo que ele estava com um aluno na viatura e fazendo aquilo ali para um aluno que está vindo agora para proteger o futuro da cidade. Não é estranho? A gente está acostumado. Toda vez que acontece alguma coisa, a gente não tem provas, não tem uma gravação. E aí nunca dá em nada. E fica a nossa palavra contra a do policial e não resulta em nada. Mas dessa forma aqui, com as imagens, imediatamente a gente retirou das câmeras e já salvou e começou a divulgar. Em nota, a polícia militar disse que instaurou um inquérito policial militar e um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta dos militares e que os dois policiais que aparecem no vídeo foram afastados da atividade operacional. Então, vamos lá.